Olá pessoal, paz de Deus, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos continuar com o nosso método Nicolas Lohrê Faz tempo que eu não passo uma lição para vocês do método E hoje eu vou passar a lição andantino da página 33 Tá bom? É a lição que já tem uma página completa Então essa lição é um pouco difícil Tem que estudar bastante ela para tocar direitinho Eu vou explicar para vocês como estudar ela E depois como tocar na velocidade correta, tá bom? No andamento correto Bom, essa lição o aluno tem que tocar somente a linha de cima A linha de baixo fica para o instrutor Certo? Então não toque a linha de baixo Porque já temos cordas duplas na linha de baixo E fica bem mais difícil para o aluno tocar Então a minha sugestão é O aluno toca a linha de cima E o instrutor a linha de baixo Se conseguir Beleza? Então vamos lá Como estudar essa lição? A lição andantino Ela tem um andamento um pouco alegre Um pouco não Bem alegre O nome já diz andantino Então nós temos que estudar ela primeiro Bem lento Sem ligadura Nota a nota E depois nós vamos colocar as nossas ligaduras E o andamento correto Então para início Vocês estudem assim Bem devagar E aí E aí E aí E aí E aí Certo? Então vocês vão estudar bem devagar, nota a nota, tentem afinar cada nota. Nós temos três sustenidos nessa lição, então se atente em afinação, tente afinar o sol sustenido, o fá e o do, tente tocar certinho, bem devagar, com passo a compasso, pentagrama por pentagrama. Quando estiver com as notas já nos dedos, aí vocês vão colocar as ligaduras, as demais coisas, pode colocar até uma dinâmica também, vocês podem colocar na lição, para ficar bonita. Certo? Então agora eu vou tocar para vocês o andamento correto que eu passo para os meus alunos, já com a ligadura e as coisas certinhas da lição. Deixa eu só falar mais uma coisinha para vocês, ali embaixo na penúltima pentagrama nós temos um retard, um retardando, retardando é para nós diminuirmos a velocidade da música somente naquele compasso. Está até aí na tela para vocês, somente naquele compasso. No compasso seguinte, aí vocês vão entrar a tempo. A tempo do quê? A tempo do que era a lição que vocês viam, o andamento que vocês vinham executando na lição. Então voltam para o mesmo andamento que vinham executando na lição. Eu vou tocar só aquele pedacinho para vocês terem uma noção. Ali, olha só. Certo? Aí depois voltam para o mesmo andamento que vocês estavam executando na lição do início. Ok? Então vamos lá. Eu vou tocar para vocês na velocidade 100, 100 batidas por minuto. Já dá para ser o andantino. Um, dois, três, quatro. Nós vamos entrar no primeiro tempo do compasso. Um, dois, três, quatro. 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 No quarto sistema, na quarta pentagrama, nós temos várias notas, várias semínimas com ligaduras. Ali dá para vocês fazerem uma dinâmica bem interessante. Bem piano, vai crescendo, depois vai diminuindo e vai crescendo de novo. Fica bonito. Olha só, vou tocar aquela linha para vocês. E aí E aí E aí Amém. Certo? Então, daquela linha para o final vai ficar mais ou menos deste modo. Só cuidado ali com o ritardano, somente naquele compasso e o restante está aí. Vocês estudem, estudem e graças a Deus vamos passar agora mais algumas lições para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.